Senhor presidente, apenas para registrar a minha solidariedade à Igreja Católica, que foi alvo de uma investigação, de uma espionagem absolutamente autoritária, abominável, e que nós não podemos compactuar em hipótese alguma com esse tipo de prática. E a Igreja Católica não tem nada a esconder. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta dos bispos do Maranhão, que se reuniram nos últimos dias e tornaram públicas suas posições, sem esconder nada de ninguém. Criticaram a extinção do Ministério do Trabalho, criticaram a demarcação de terras indígenas pelo Ministério da Agricultura, criticaram a perseguição às lideranças da CPT e do CIMI, criticaram os ataques às minorias, como os quilombolas e os indígenas. Não tem o que esconder. Portanto, nós vamos combater essa prática. Convê-los, valeu, vai, vai.